Fala galerinha, aí do canal Copaninha Mineira Bom demais? Bom galera! Algumas pessoas me pediram a dica sobre o cultivo do hortelã aqui E eu vou estar passando esse vídeo aqui 3 de caças que eu segui aqui Pra estar melhorando ele Quando eu comprei ele teve problemas, não desenvolveu, ficou pequeno aqui E ficou parcialmente desenvolvido Mas eu tive que fazer uma correção séria nele E eu vou estar passando o vídeo aí, tá bom? Confere aí! Bom galera, vou apresentar primeiro o meu hortelã Ele está em uma horta suspensa Tem um vídeo aí no canal ensinando a fazer essa horta suspensa Nesse cantinho que eu plantei esse hortelã Ele fica nesse cantinho aqui, só que ele já está desenvolvendo até lá Aqui já tem muda dele Então ele percorreu dali e foi pra lá E tem esse outro hortelã aqui Que eu comprei como hortelã menta Mas na verdade esse tem um teor de mentol muito maior Vou mostrar mais de perto uma peculiaridade dos hortelãs Esse aqui por exemplo, ele foi plantado aqui Nesse cantinho aqui Só que ele cria um rizoma Que é tipo uma raiz que ele dá debaixo do solo Aqui ó É chamado de rizoma, é um caule na verdade Aqui ó, esse aqui é ele Ele percorre aqui todo o chão E vai andando, andando até sair cá na frente A mesma coisa é esse aqui Ele produz esse rizoma Então é muito importante também você ter um solo bem macio Aqui ó, o solo onde ele está aqui é bem macio Aqui ó, posso enfiar o dedo dentro dele, está vendo? Uma terra muito estercada, com esterco bovino, tá bom? Isso é uma necessidade do hortelã Tá num solo bem macio Tá ok? Eu uso esse pra chá Ele é ótimo pra chá Que ele dá um chá com sabor muito bom de hortelã E esse aqui eu uso pra suco Que ele é refrescante Ele é bastante teor de mentol O dele é muito alto Galera, eu tive que fazer três coisas básicas aqui Pra ele desenvolver tanto assim, olha Como que ele está aqui embaixo Isso aqui, tudo ele caído aqui, olha É muita coisa, é muito hortelã Ele não para de crescer E tem que estar podando sempre Pra mim, eu faço chá quase todos os dias dele Pra ele, é... Porque ele alastra demais aqui Só que no início não alastrou Vou te falar um problema que ele teve gravíssimo Aqui embaixo das folhas Na parte inferior das folhas aqui Não tem mais pra mostrar pra vocês Dava um fungo amarelo Aqui embaixo aqui Eu faço pontinhos amarelos E esse fungo tirou a energia toda dele Não deixava ele brotar não Então o que eu fiz Eu peguei água com leite E esborrifei embaixo das folhas dele Eu virava ele pra cima assim, olha E socava água com leite Tem a receita aí, né No canal sobre água com leite pra fungo Que seria 900ml de água E 100ml de leite Leite cru, tá bom Tem que ser de preferência Leite sem estar pasteurizado De preferência Ou de saquinho Não pode ser leite de caixinha Eu acho que não funciona muito bem não Beleza? Então você vira ele pra cima Procura embaixo das folhas Se você identificar esse fungo Você coloca água com leite Pra tá combatendo É muito comum no hortelã É um fungo do hortelã Beleza? Isso é uma das coisas Basta você tem que fazer Combater o fungo Vocês podem observar Minha planta tá enorme Que não tem fungo mais Deu no princípio Que eu plantei aqui na horta Você vê que é uma planta saudável Tem folhas saudáveis E não dá esse fungo mais Uma vez que eu combati Que acabou Sumiu o fungo Uma outra coisa básica Que vocês tem que fazer com ele É estar sempre podando Observa a altura desse hortelã Eu tô sempre cortando ele Essas galhas altas E são brotos novos Que eu cortei Esse que tá pendente Eu procuro sempre tá tirando ele Eu chego aqui embaixo Na base dele mesmo Ali embaixo e corto Tiro aqui Corta na base ali E poda o hortelã Quando você poda Ele dá essas galhas altas aqui Como esse aqui Tava difícil de desenvolver no início também E agora olha as galhas Tem galho aqui de 60 centímetros de altura Tem galhas muito altas aqui Então você tem que estar sempre podando É o ideal Você tá sempre podando Tirando as galhas dele Outra coisa mega importante galera É água O hortelã gosta de água Todos os dias Você pode agueir todos os dias Ali é um tubo de acoponia Ali só passa água Ali são cebolas plantadas na água Se você colocar um galho desse aqui Dentro da água No lugar daquela cebola Ali ele prolifera melhor Do que aqui na terra Ele dá melhor dentro da água Ali é só água Vindo da criação dos meus peixes Ele prolifera melhor na acoponia Do que na terra Ele ama água Você tem que aguar todos os dias Tá bom? Uma planta que requer bastante água E quanto mais água você colocar Mais bonitinho Frondoso ele vai ficar Beleza? As três dicas é essa aí Combate do fungo Poda e água Tá bom? Se gostou Dá um like aí Curte Compartilha Beleza galera? Um vídeo curtinho Só pra vocês terem uma noção Sobre alguns cuidados Que tem que ter Com hortelã Tá bom? Deus abençoe a horta de vocês aí E até mais E até mais